Fala meus amigos, tudo beleza? Tudo na paz? Pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre esse acessório aqui, ó Essa pecinha, que é um DBkiller Ou alguns conhecem também como flauta E ela vai no escapamento, tá vendo? Então, um colega aí do canal, Marcos Vinícius Até inclusive quero mandar um grande abraço pra você, Marcos Tava com dúvida de como colocar, né, esse acessório lá no escapamento Aí eu vou fazer esse vídeo hoje Vou aproveitar pra falar um pouco sobre o DBkiller também E o seu uso, né, no escapamento Então a gente vai fazer um rolê com a moto E aí no final do rolê eu vou parar de novo e vou colocar a peça Pra ensinar o colega aí como que encaixa, beleza? Como que tira e como que encaixa também Beleza, pessoal? Vamos pro vídeo, valeu! Fala, galera! Pessoal, tudo beleza? Então, acerca do DBkiller Ou da flauta, né? Como o pessoal conhece também Beleza? Que é uma pecinha Acabei de mostrar pra vocês aí na introdução do vídeo Pra diminuir o tanto de DBkiller O tanto de som que é produzido, né, pela moto É, o nome já diz Killer DB Assassino de decibéis, né? DBkiller Então Funciona assim, pessoal O escapamento original da moto Quando a gente compra a moto lá na concessionária Ele vem com uma configuração De É Um tanto certo de emissão de ruídos E de gases Então tem um protocolo Que ele segue, né? As normas nacionais Todas as montadoras seguem Pra produzir a moto, né? Pra poder comercializar ela E Quando a gente compra Esse escapamento Vou usar o exemplo aqui da nossa CB650R Ele vem com bastante lata Né? Bastante Orifícios Dentro da marmita Bastante desvios Que faz com que o som vai diminuindo Os gases vão Diminuindo Diminuindo o seus É O seu volume, né? Até chegar na saída E junto a isso Também tem a lã de vidro, né? Que tem nesses escapamentos Que dá uma abafada legal ali, né? No No ruído Principalmente E aí quando o som sai Lá na boca No escapamento Que é o último Estágio ali Do caminho Que os gases fazem A boquinha é fininha E aí a expurgada Aquele som A moto fica bem silenciosa Certo? Quando a gente quer um pouquinho mais De De som De esportividade Na motoca Aí nós vamos atrás Do escapamento esportivo Certo? Que é o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu uso nessa moto Que Inclusive Eu uso Um Firetong Willy Mage É um dos escapamentos Mais bonitos Que eu achei Para essa moto, galera O escapamento dele Certo? Então Quando a gente Opta por isso Aí nós passa A ter um escapamento Com menos latas Né? Menos Praticamente Os gases Vai direto Para sair Para sair do motor Vai direto Alguns até falam Escapamento diretão Ou full, né? E isso faz O escapamento gigante Fica embaixo da moto A marmitona E já o escapamento esportivo Que é esse aqui Que eu estou usando Um exemplo Nosso, né? Ele é levinho Entendeu? Ele é só dois tubos Duas peças Na verdade Ficasse uma A marmita Na flauta E já está pronto O escapamento É Acho que é Duas ou três peças Se eu não me engano Beleza? Então Por isso Que gera Esse som mais alto Aí, galera Paralelo a isso Entra O nosso DB Killer Que Ele vai acoplado Na saída Na tampa, né? Na verdade Ele é uma espécie De tampa Para o escapamento Ele vai lá na Na saidona mesmo E E aí Ele diminui Essa questão De os gases Saindo uma vez Então ele gera ali Mais uma barreira, né? Para os gases Que aí Dá aquela Abafada legal Tanto nos gases Como nos ruídos Também E diminui bastante O som Entendeu? Bastante mesmo Beleza? E Galera Eu Estive ontem Eu vi uma postagem Ontem De um colega Que Ele está tendo Problema Com Com isso Ele colocou Um escapamento Da marca Power Se eu não me engano E na cidade dele lá Ele não está conseguindo Ter paz Está tomando multa direto Está sendo parado E Galera Quando O oficial Que faz a fiscalização Ali O policial O guarda Quando ele invoca Galera É chato É chato Para caramba Essa questão Eu até inclusive Vou Fazer um vídeo Mais detalhado Sobre Fiscalização De escapamento Não vou me Falar disso hoje Porque Pode ser Que o vídeo Fique muito longo Mas Eu vou fazer Um vídeo Mais detalhado Um dia Mas É uma questão Muito chata Você tem que Estar tirando Colocando Original Tal Tem toda essa questão E aí Ele está tendo Esse problema E ele vai vender O escapamento dele Entendeu E vai voltar O original Ele não está Aguentando mais Isso aí Galera Leva Um chateamento As pessoas Acabam vendendo Até a moto Às vezes Pode acontecer E Como que a gente Pode evitar isso Vou dar uma dica Muito importante Para vocês aqui É É o que eu sempre falo Galera É Entenda o propósito Da moto Entendeu Entenda o país Que você está Está no Brasil Entendeu Entenda o propósito Da moto Não vá achar Que você está na Europa Que você vai Usar uma moto esportiva Aí Uma moto Grande No seu dia a dia E ninguém vai te incomodar Não é assim galera As coisas não funcionam Aqui sim Aqui tudo para nós É mais difícil Então Se você destinar A sua moto Para um passeio Né Para um passeio Final de semana É um rolezinho Com alguns amigos Até O que vai acontecer Você não vai ter Esse tipo de problema Entendeu Se você for usar A sua moto Dentro de centro urbano Todos os dias Principalmente Para uma cidade chata Igual a essa Que eu estou citando Do meu amigo Você vai ter Que usar a moto Totalmente original Entendeu Sem escapamento Sem nada Sem escapamento esportivo Sem nada E Acredito que A pessoa que compra Uma moto 4 serios Dessa Quer aproveitar Um pouquinho mais Entendeu Então Se você Destinar o seu passeio A uma estradinha Igual essa aqui Assim Pega uma estradinha Mais calma Que não tenha tanta fiscalização Um dia mais tranquilo Também Você vai poder Usufruir da sua moto Em paz Entendeu E Já vai fazer um ano Que eu estou com a motoca Aqui E não tive problema Até então Mas eu não uso ela No dia a dia Entendeu E caso você Precise Usar Ah Eu tenho que ir Lá no centro De tal cidade Não sei o que Você sabendo Que a cidade Já é chata Que os guardas São chatos Daquela cidade Use o DB Killer Entendeu Ajuda bastante Galera Se o policial Implicar Vai dar problema Entendeu Só que ajuda bastante Quando eles veem Que a moto Está mais silenciosa Infelizmente Não tem uma lei Para você se Respaldar E nem para o policial Também Fiscalizar direto Então vai mais ou menos Ali do Do senso Da fiscalização Mas se você Usando o DB Killer Você evita problema E até É um pouco Vamos dizer Deselegante Você ficar com Uma moto Dessa aqui No meio De cidade Onde tem Hospitais Escolas Você está fazendo Uma Barulhão Lá no centro Da cidade Então a gente Sempre está aqui No canal Criticando Esses fogueteiros Que ficam Empinando Fazendo Estralando A moto E tal E a gente Não pode ser Igual a eles Então Um pouco De consciência É bom Também Quer fazer um pouquinho Mais de barulho Escolhe uma estradinha De boa Certo Faz o seu passeio Curte o seu Ronquinho Da sua moto Se faz Se incomoda Ninguém E aí Você está fugindo De fiscalização Também Agora pessoal Uma última dica Que eu vou deixar Na minha cidade Dá super certo É O que eu faço Eu sigo Eu sigo As páginas Da GCM Da cidade E tal E eu fico por dentro De onde está tendo A fiscalização Então Eles sempre vão postando Lá Onde vai ter a fiscalização Os pontos Que eles param Para Verificar a moto E tal E eu evito Esses pontos É assim galera Eu não sou bandido Mas A gente tem que evitar O lugar que está tendo Split Beleza Essa é a realidade Finalzinho de tarde Na minha cidade Estou colocando aqui Um exemplo Da minha cidade Tá galera Finalzinho de tarde 5, 6 horas É a hora que faz Blitz Entendeu Na minha cidade É assim De manhãzinha Difícil tem É o horário Que eu faço Meus passeios Beleza E assim eu vou Curtindo O que eu gosto De fazer Dar uma aceleradinha Numa estrada Assim e tal É E vou fugindo De fiscalização Beleza Pessoal E Então fica aí Pessoal Essa dica Beleza Além disso É Prestar um pouco De atenção Também Em datas Específicas Por exemplo Época de carnaval É Certeza Que tem Fiscalização Né Bastante Fiscalização Fica muito esperto Com essas datas Natal Final de ano É Feriado Prolongado Todas Essas datas Aí Pelo menos Galera Esse aí Foi o nosso vídeo Vou pedir Que você espere Só mais um momento Porque eu vou Mostrar como que eu coloco Como que eu instalo O DB Killer Na motoca Beleza No meu caso Aqui A CB 650R Mas acredito Que todas as motos Aí Todos os escapamentos Pode ser parecido Né Um jeito de instalar Beleza Até mais galera Valeu Bom pessoal Aqui ó Vou mostrar pra vocês A saída do escapamento Tá vendo Quando a gente coloca O DB Killer Diminui A bitola da saída Tá vendo Agora sem muita delonga Eu vou ensinar vocês Como a gente coloca ele lá Então você vai tirar Esse parafusinho aqui ó Essa roela aqui Não vem tá Mas ela é super importante É uma roelinha de Pressão Pra você não perder Com a vibração Você pode perder Esse parafusinho E perder o DB Killer também Então você coloca primeiro Ó Você vai usar a chavinha Assim Qualy Aí você vai passar ela No orifício aqui ó Ó Tá vendo Pra encaminhar Aí depois disso Você coloca Aí Você coloca essa parte aqui Beleza Que é o DB Killer Aí Agora é só encaixar O parafuso aqui No furinho Aí pessoal Rospeou aqui E apertou Ó Não precisa apertar muito Tá aí o DB Killer Beleza Valeu Até o próximo vídeo